E aí, galera? Tudo bem com vocês? Mais uma aula aqui no nosso canal, né? Aula de Matemática Nono Ano, a nossa quarta aula, aula sobre resolução de questões, produtos notáveis. A uma altura dessa, vocês já viram as outras aulas e aproveitam o tempo que estão aí em casa, já têm estudado muito, né? Pois hoje a gente vai fazer uma revisãozinha, uma resolução de questões. Creio que alguns de vocês vão pausar o vídeo na hora da questão e resolver, resolver para verificar mesmo que estão aprendendo. Então, vamos lá. Já deu like? Deu like, hein? Estou esperando. Pessoal, aqui é para nós completarmos. Complete o termo que está faltando. Aí vocês já observem que em cada questão dessa aqui, falta um termo. Está faltando um termo. Aí nós vamos completar. Olhando para a primeira questão aqui, nós temos o quadrado da soma de dois termos. O quadrado da soma de dois termos. É igual ao quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí aqui nós temos, o primeiro termo é quatro. E quatro ao quadrado já está resolvido. Dezesseis. Dezesseis. Falta o termo do meio, porque o segundo termo ao quadrado é x2. Para resolvermos esse termo que está faltando, nós vamos pegar o dois expoente e multiplicar pelo primeiro e o segundo termo. Dois vezes quatro. Vezes x. Oito x. É o termo que está faltando. Agora é só completar. Está aí. De boa. A nossa próxima aqui também falta o termo do meio. Se falta o termo do meio, pega da maneira mais simples. Dois vezes dois a vezes três. Dois vezes dois. Dois. Quatro. Quatro vezes três. Doze. A. Doze a é o nosso termo que está faltando. Esse aqui falta o primeiro. Quadrado da soma de dois termos. É o primeiro termo ao quadrado. O primeiro termo é dois x. Se eu coloco dois x elevado a dois. Quatro. X. Dois. Completo. Mais um. Completo. Esse aqui ficou diferente. Esse aqui. Expoente. Viu pessoal? Expoente. Esse aqui falta o termo. Para nós encontrarmos o último termo, o sinal já está de menos. Então é só fazer a raiz quadrada. Raiz quadrada de nove. Três. De B2. D. Está aí. O termo que falta. Três. D. Valeu? Estamos aí. Outra. Os lados. Os lados. Atenção. Muita atenção. Os lados de um quadrado medem dois x centímetros. Se eu tenho, pessoal, esse quadrado, ele mede dois x centímetros. Eu quero a área do quadrado. E o que é a área? A área é o lado elevado a dois. Se o lado é dois x, dois x elevado a dois. Dois elevado a dois, quatro x ao quadrado, quatro x dois. Lembrem. A área é igual a L ao quadrado. O lado é dois x elevado a dois, quatro x dois. Agora o bicho pega na letra B. Se diminuir cinco centímetros de cada lado, qual é a nova área do quadrado? Se ele está aqui com dois centímetros, para diminuir cinco centímetros, cada lado dele, L de lado, ia ficar dois x menos, é diminuir a menos, cinco. Esse é o valor do lado. Mas qual é a área? A área L2, a área 2x menos 5 elevado a dois. A área, pessoal, quadrado da diferença de dois termos. Quadrado do primeiro, 2x ao quadrado, menos 2 vezes 2x vezes 5. 2 vezes o primeiro, 2 vezes o segundo, mais quadrado do segundo. E quem quiser já pode fazer direto, viu? 2x ao quadrado é 4x. 2 menos. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 5. 20x. Mais 5 ao quadrado, 25. Ok? Outro produto notável. Tenho certeza que vocês estão pausando o vídeo, resolvendo a questão e conferindo. Porque cada vez que você pratica, mais aprende. E é isso que eu espero de vocês. Valeu? Escreva cada expressão por meio de uma diferença de quadrado. Diferença de quadrado. Vocês veem, pessoal, ó. Produto da soma pela diferença de dois termos. Quadrado da soma pela diferença de dois termos. é igual ao quadrado do primeiro termos, menos 2y, menos o quadrado do segundo. 2y ao quadrado, 4y2, menos o E2. Com certeza vocês estão dizendo, ah, só foi isso aí, é fácil demais. É fácil, mas vocês só aprendem e praticam. Estudem. Tempo vocês estão tendo, hein? Estou sabendo disso. Quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. Só. Letra C. Quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. E quanto é 2 ao quadrado? Menos Z2. 2k mais 3, que multiplica 2k menos 3. Quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo. 2k elevado a 2, dá 4k. 2. Menos 9. 9. Ok? Fácil, fácil, fácil. Fácil, 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 fácil. Começa a diferenciar mais, talvez dificultar mais nem tanto, quando a gente entra nessas expressões aqui. Viu? Mas dá pra fazer. Escreva cada expressão por meio de um polinômio na forma reduzida. Então nós vamos eliminar parênteses e juntar os termos semelhantes. Quadrado da soma dois termos. Quadrado do primeiro, menos. 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Mais. Quadrado do segundo. Primeiro parênteses é isso. mais. 2a elevado a 2. 2 ao quadrado. 4. a elevado a 2. a 2. a 2. menos. 2a. mais 1. elevado a 2 é 1. 4 a 2. 2. Esse com esse, eu junto. Porque eles são semelhantes. 1 mais 4, 5. Conserva a parte literal. Menos 2a, mais 1. Não juntem. Fica por aí mesmo, viu? Fica porque são diferentes. quadrado da soma 2t, menos quadrado da diferença 2t. Quadrado do primeiro t. 2x2. Mais. 2 vezes 2x, vezes y. mais. Quadrado do segundo. Menos. Pessoal, deixem o parênteses, viu? Deixem o parênteses, senão dá confusão. Quadrado do primeiro. Menos. 2 vezes o primeiro, vezes o segundo. Que é 2. Vezes x, vezes y. mais quadrado do segundo. Agora nós vamos eliminar o parênteses. 4x2. Mais. 2 vezes 2. 4xy. Mais y2. Jogo de final. Menos x2. Mais 2xy. Menos y2. Vamos juntar os termos semelhantes. 4x2. Menos x2. 4 menos 1. 3. Coloca a mesma parte literal. Aí. E agora? 4xy. Mais 2xy. 4 mais 2. 6xy. Não é esse? E. Mais y2. Menos y2. Zero. Cancela. Resolvido mais uma questão. Envolvendo os produtos notáveis. Ok? Qual o polinômio? Que elevado ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2xy mais y2? Eu só não sei desse aí, não. Qual o polinômio que elevado ao quadrado é igual a x ao quadrado 2xy2? Aqui é um tqp. Aqui é um tqp. Trinômio quadrado perfeito. Se ele já está dizendo que tem um número ao quadrado que tem esse valor, é sinal que é um tqp. Então nós vamos raiz do primeiro, raiz de x2 a x. Raiz de y2 é isso. Se você quiser provar, multiplica 2 pelo primeiro tempo e pelo segundo. Raiz de quadrada, raiz de quadrada. Raiz de quadrada de 4 a 2? 2a. Sinal do meio é menos. Raiz de quadrada de 2? B. Eleva a 2. Pessoal, questões fáceis. Agora só é mais fácil se você estudar. Aí tem aluno que ainda diz assim, ah Maric, você é enjoado demais, enjoado. Mas eu já estou com alguns anos aqui trabalhando, mas enjoado não. É bom. Quanto mais você estudar, melhor para você. Ó, ó, raiz quadrada. De 25 é 5. X2 é x. Tá aí o nosso termo. Outra questão respondida. Mais uma resolução. Determine o fator comum a todos os termos em cada polinômio. Nós vamos aí determinar o fator comum. Certo? O que é determinar o fator comum? É só pegar o que eles têm em comum. O que é que tem como 8 z y menos 3 z y? O fator comum é isso. Certo? Quem é o fator comum? yx menos x2 mais 4 yx. X. Aqui é só para você tirar o fator comum. Só para dizer quem ele é. a, b, mais b. Fator comum? B. Certo? Aí, pessoal. Como a questão anterior foi para verificar o fator comum, só para destacar ele, aqui nós vamos colocar o fator comum em evidência e vamos escrever o polinômio na forma fatorada. Fator comum? Estou somando, não tem letra, não. Mas aqui tem o 2 e o 4. O 2 está dentro do 2 e está dentro do 4. 2. 2x2 dividido por 2? x2. 4x por 2? 2x. Está aí o nosso fator comum. Fatorado. Fator comum? AB2 menos 8AC. Fator comum? A. Se eu tiro o A, quem ficou aqui? B2 menos 8AC. Fácil, fácil, fácil. Fácil. Quem estiver ainda com dúvida, procure estudar mais produtos notáveis de fatoração. Fator comum aqui, do 5 e 25, é 5. Professor, mas tem letra. Tem letra. Quem são as letras comum? ZW. 5x5 dá 1. ZW2 por ZW, fica W. Mais 25x5 dá 5. Z2W por W dá Z2. Não é isso? Resolvido essa questão, mas vocês podem ver que aqui, pessoal, tem um Z, ó. Não pode passar, né? Z2 por Z é Z. Ok? Corrigido. Está certo. Fatora os termos abaixo por agrupamento. Fatorar por agrupamento, nós temos que fatorar por evidência e depois agrupamento. Então vamos, ó. Fator comum? 2. Se eu tiro 2, fica 1. 2Y por 2 dá isso. X, XY. O fator comum é X, fica 1. X, Y por X dá Y. Parênteses. Todos são iguais. Se eles são iguais, o que é que eu faço agora? É como se eu apagasse ele aqui. Quem ficou? 2 mais X. Está aí. Certo? Esse aqui, ó. Fator comum. Quem é o fator comum? 2. X. 2X, 2 por X. 2X dá X. 2XY por 2 dá Y. Mais. Fator comum? 3. Quem sobrou? X mais Y. Notem que os parênteses são iguais. Sempre fica dessa forma. Então, ó. Quem ficou? 2X mais 3. Ok? Professor, e esse aqui não tem fator comum, não. Realmente, se nós olharmos aqui, não tem fator comum. Porque eles costumam vir um próximo ao outro. Mas você vê aqui, ó. A X mais a Y. Colocando eles em ordem, no caso. Agrupando. B3. Y. Mais. B3. X. Então, o fator comum que é A fica. X mais Y. Fator comum que é B. A hora fica certo dos parênteses ficam iguais. E aí, não está igual, não. Está igual. Tanto faz eu dizer X mais Y, como Y mais X. Tanto faz ser 2 mais 3, como 3 mais 2. Quem é o fator comum? X mais Y. E quem sobrou? A mais B. 13. Olha aí, pessoal, ó. Ô, produto notável. Produto notável, céu. Vamos resolver. X mais Y mais Z. X mais Y mais Z elevado a 2. Esse aqui é grande, hein? Primeiro ao quadrado. Segundo ao quadrado. Terceiro ao quadrado. Mais. Dois vezes. O primeiro e o segundo. Mais. Dois vezes. O primeiro e o terceiro. Z. Mais. Dois vezes. O segundo e o terceiro. Está aí resolvido. Certo? Regra. Aprendam as regras. Porque é melhor do que eu pegar X mais Y mais Z. Quem multiplica X mais Y mais Z. E fazer o chuveiro. Vai demorar muito. É mais fácil errar. Esse aqui. Produto de esteve. Quadrado primeiro. Mais. A soma deles dois, né? Sete. Dois mais cinco. Sete. X mais o produto deles. Dois vezes cinco. Dez. Se quiser fazer pelo chuveiro. Pô. Ele agora demora mais um pouco. Certo, pessoal? E aí, pessoal? Resolvendo essas questões. Certo? Espero que vocês não tenham ficado com dúvidas. Certo? Então, pessoal, um abraço. Fiquem com Deus. E, se não, dê o like lá no início. Dê o like agora. Valeu? Um abraço. E aí, vamos lá. Obrigado.